Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje venho partilhar convosco as minhas últimas compras para o outono, inverno e por aí fora. Tenho recebido várias mensagens de vocês, tanto aqui pelo YouTube como também no Instagram, para vos mostrar as coisas que eu comprei mais para esta época de outono e inverno. Porque a verdade é que o último haul que eu fiz tinha muita coisa, mas era mais tipo de verão e por aí fora. Portanto, eu decidi juntar as coisas que comprei nos últimos tempos para, sei lá, vos inspirar, espero eu. Quero fazer um pequeno disclaimer, o Animal Print apoderou-se aqui deste haul. Portanto, muita coisa com padrão de cobra e leopardo, vocês vão ver por aqui. Antes mesmo de começar o vídeo, não queria deixar de vos pedir para subscreverem o canal, porque como vocês sabem, isso ajuda imenso e dá motivação para continuar a fazer mais vídeos para vocês. Ativem o sininho para receberem todas as notificações cada vez que eu lanço um vídeo novo e não deixem de pôr um gosto. Caso gostem deste tipo de vídeos e queiram que eu traga mais. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar com o volto de compras do Outono e Inverno. Bem, malta, vou começar por uma loja que eu não tenho aqui muita coisa. Eu já partilhei esta carteira num outro vídeo, de favoritos inclusive, da Stradivarius. Ela é assim, tem este padrão de cobra e ela é linda de morrer. Eu ainda não a utilizei, confesso, porque realmente não tive ainda a oportunidade de o fazer. Ela é mega espaçosa e isso é uma coisa que eu adorei. Mas sem dúvida nenhuma que o que me conquistou foi o padrão. Eu adoro este padrão, estou completamente viciada. Eu detestava antigamente andar com o padrão de animal. E a verdade é que muitas das vezes nós engolimos aquilo que dizemos. Porque se eu há uns anos atrás fosse mostrar este vídeo que vocês estão a ver neste momento e conseguisse perceber a quantidade de coisas que eu comprei com padrão tipo animal print, eu ia ficar como assim. A H&M todos os anos acaba por fazer uma coleção com uma marca luxo. Já fez com Balmain, já fez com a Versace, eu acho. E desta vez e este ano é com a Moschino. Tive o convite para ir à pré-venda e ao evento lançamento de H&M com a Moschino. E fiz lá a minha primeira e única compra numa destas coleções espetaculares que a H&M faz. E eu comprei esta carteira, malta. Riam-se, por favor. Porque o meu punho fechado é quase tão grande quanto esta carteirinha. Ela é, no fundo, aquele modelo muito conhecido da Moschino, que é como se fosse o casaco de cabezal dobrado. O que é que cabe aqui? Não sei. Veremos em breve. No entanto, eu achei amorosa. E acaba por ser um bom exercício para eu deixar de ter coisas dentro da minha carteira que não são precisas. Portanto, aqui cabem os meus cartões, a minha chave e já vou com sorte. Entretanto, caso vocês queiram comprar coisas desta coleção, ela vai estar disponível na H&M dia 8 de novembro. Portanto, passem por lá. Vamos começar com a primeira peça da Animal Print. O que temos aqui é este casacão de, tipo, a imitar ganga, talvez. Mas é com este padrão de o pardo. Acho que é muito diferente daquilo que eu tenho. E eu gostei imenso do facto dele aqui embaixo ser como se fosse cortado. Portanto, não cai como os outros todos que eu tenho. Eu decidi trazer, assim, num tamanho bem grande. Trouxe no tamanho L. Ele custou 22 euros, o que eu não achei que tenha sido um preço por aí à lei, tendo em conta que é um casaco de ganga. Eu acho que ele veste muito giro e fica, assim, bem largueirão. E, pronto, tem este padrão, como já vos disse. E eu acho que estes casacos ficam muito giros, assim, com um look mais simples. Tipo, com uma blusa branca, por exemplo, umas calças pretas ou toda de preto e só com isto. Eu acho que fica muito giro. E estes casacos têm sempre imensa pinta. Portanto, eu decidi trazer. Da Mango, a única compra que eu fiz foi já pensar, assim, nos dias mais frios. Porque, de repente, parece que virou inverno. Tipo, quase que não senti a transição pelo outono. Mega gira, nesta cor, que é, assim, este laranja vivo. Então, eu gostei imenso. E a malha é muito grossa e muito boa. E não é daquelas que pica, que foi uma coisa que me deixou super contente. E não faz alergia. Eu que sou toda das alergias com esta, não faço. Eu acho que ela vai servir bastante bem. Ela custou 40 euros. É uma malha super boa. E havia noutras cores. Eu acho que havia também cor de rosa e, tipo, uns beijos e assim. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu achei que esta cor. Era, assim, mais diferente, ou não? E, portanto, eu decidi trazer. Entretanto, fui à Guess. Vocês sabem, eu tive um evento. Entretanto, deram-nos um vale desconto. E eu fui gastar. Acabei por trazer umas coisas para mim e umas coisas para a minha mãe. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui foi para a minha mãe, que foi esta carteira. Esta é a carteira. Como vocês estão a ver, ela tem duas formas de vocês usarem aqui as alças. Vocês podem usar neste estilo e colocar assim ao ombro. Que é a forma como a minha mãe, honestamente, custou mais. Ou, então, baixam as alças assim e andam com ela à tira-cola. Se esta carteira fosse minha, seria assim que eu iria utilizar. Depois, tem este acessório aqui que vocês podem tirar. Vão ver, vocês podem tirar e fica assim mais simples. E, depois, ela é muito espaçosa por dentro. Estão a ver? A minha mãe gostou imenso dela e eu também gostei. E, portanto, como a minha mãe queria uma mala preta, eu pensei, por que não trazer esta para ela? Para a minha mãe, ainda acabei por trazer outra t-shirt. Eu estou-vos a mostrar porque eu acho que isto pode dar jeito para alguém que queira. Que são estas t-shirts básicas deles. Que diz Guess e depois diz aqui Los Angeles. Para mim, eu trouxe uma camisola que eu já estava a namorar há imenso tempo. Que, basicamente, é uma camisola toda encarnada, assim, de uma malha bem grossa. E, depois, tem Guess aqui escrito que é mesmo gira. E, então, eu decidi trazer. É um tamanho L, o que é bastante grande. Mas eu acho que com umas calças mais justas e uns botinhos fica mesmo gira. Também havia noutras cores. Havia preta e amarelo torrado. E, por fim, da Guess, outra suete que eu trouxe foi esta daqui. Tem, assim, um género de uns brilhantes à volta. Que é muito gira. Que acaba por contrariar e quebrar um bocadinho o facto da camisola ser tão esportiva. E, portanto, eu acho que é mesmo gira. E ela é, assim, meio cropped. Passando agora às coisas da Zara, que eu confesso que são sempre as minhas favoritas. Umas calças à boca de sino. É verdade. As calças são de gangue, mas são à boca de sino. Elas eram mais à boca de sino. Só que eu tive de as cortar. Porque, a verdade, é que eu sou um pequeno pigmeu. E estas calças, assim, dobradas, primeiro não dá. Isso não tem jeito nenhum. Estou desejosa de as finalmente poder utilizar. Acho que elas ficam muito giras. E calças à boca de sino agora estão por todo lado. Estão super na moda. E, então, eu decidi trazer umas. Estas são da Zara. E foram 26€. Eu vou tentar deixar os links de tudo na caixa de descrição. Eu digo sempre isto. Nunca faço. Mas, esta vez, vou mesmo tentar. Depois, outra coisa que eu tenho aqui da Zara. Esta camisa aqui, que eu acho que é mesmo gira. Achei que era muito a minha cara. Apesar do padrão ser, assim, mais chiquezinho. Por causa das correntes e não sei o quê. O formato da camisa em si, acho que tem muito a ver comigo. E, portanto, eu decidi trazer. Na verdade, até foi a minha mãe que viu. Mas, eu comprei a mesma porque gostei muito dela. Agora, comprei umas calças que, quem diria que a Adrisa Silva ia comprar estas calças. Foram umas calças com este padrão camuflado. Eu adorei-as. Não sei porquê. Eu olhei para elas e pensei. Bem, vocês têm de ver comigo. Porque são mesmo com pinta. E, pronto. Elas são, assim, skinny. E são de cinta de subida. Eu ainda não sei se vou precisar de fazer dobras ou bainhas. Ou o que for. Elas foram também 26€. E eu estou desejosa de as utilizar. Eu acho que com uma parte de cima mais simples vão ficar muito, muito, muito giras. Quanto a calças diferentes, temos aqui outras. E começa agora a saga do Animal Print. Foram estas daqui com este padrão cobra. Existem dois modelos destas calças. Estas daqui, iguais às minhas. Que são um bocado mais claras. E existem umas outras um bocadinho mais escuras. Que é a Bárbara Corbitei. Que até mostrou no vídeo. E por aí fora. Só que a verdade é que, como vocês já vão ver de seguida, eu tenho outras calças com padrão cobra. E tenho muitas calças escuras. E às vezes sinto alguma necessidade de ter, assim, calças mais claras. E eu amei estas. Acho que são muito, muito giras. Eu pensei logo de utilizá-las, tipo, com as minhas botas militar e com uma suete preta. Acho que vão ficar espetaculares. Ah, não. Estas já foram 30€. Mas, pronto. Elas são de ótima qualidade. As calças da Zara são ótimas. E, portanto, eu decidi trazer. E aqui o fundo é como se fosse, assim, todo desfeito. Estão a ver? Não fui eu que cortei. Só mesmo assim. Entretanto, comprei um casaco na Zara que eu estou super feliz. E é um teddy bear jacket. Basicamente, vocês vestem isso e parece que estão, tipo, assim, uns ursinhos. Porque o pelo do casaco é mesmo como se fosse, assim, um ursinho. E eu nunca tinha visto este casaco na Zara. Foi a primeira vez. E eu fico completamente apaixonada. É mesmo, mesmo, mesmo giro. Ele foi 50€, o que eu não achei caro de todo, tendo em conta que é um casaco de ótima qualidade e é super quentinho. E, portanto, adejosa que agora venho, ao mesmo tempo, frio à séria para eu poder usar. E, portanto, o meu casaquinho de pelo parece, tipo, que as pessoas que me abraçarem quando eu tiver este casaco vão adorar porque é mesmo, mesmo, mesmo quentinho. Para terminar, a nível de lojas físicas, outras duas coisas que eu tenho aqui são duas calças também com padrão cobra. Palmas para mim, principalmente porque estas duas são muito parecidas. Só que são de cores diferentes, o tecido é diferente e caem de maneira diferente. Por isso é que eu acabei por manter. Porque comprei as duas numa tenta a escolher qual é que eu havia de ficar e depois passei... Não quero saber, vou ficar com as duas. Uma é da Berska. Eu ainda não utilizei estas porque... Na verdade, não utilizei nenhuma das duas porque elas estavam para fazer bainha. Uma ela já está. Esta ainda falta fazer. São muito giras. Lá está. Tem na mesma o padrão cobra. E estas são bem à boca de cima. Elas assentam super bem. Fazem um corpo espetacular. Que elas têm bastante qualidade. E pronto, elas assentam muito bem no corpo. Eu gostei imenso. E pronto, estou também desejosa de poder usar. Finalmente já estou a fazer as bainhas. E depois as outras são da Pull&Bear. Estas foram 18€. E o tecido já é mais fininho. Estas daqui, quando eu as utilizar, vou ter com certeza de colocar umas colas por baixo. Porque senão vou ter frio. Como estão a ver, o padrão cobra desta já é mais escuro. Portanto, acabam por não ficar iguais às outras que vos mostrei. E estas, como já têm a bainha feita, já as posso usar. Eu, quando vi estas calças a primeira vez na loja, fiquei completamente apaixonada. E decidi trazer. E pronto. Assentam igualmente bem como as da Véssica. E eu adoro-as. Entretanto, para finalizar este vídeo, venho partilhar com vocês 3 artigos que eu trouxe da Lovies. Eu fiz uma encomenda por lá. Oh, Lovies, Lovies. A primeira coisa que tenho aqui é outro casaco. Que também vai buscar um bocadinho a onda do casaco da Zara. Mas não é bem igual. Porque o pelo não é tão gordinho. Tipo, tão grande. Estão a ver? Ele é muito giro também. Ele é todo assim beige. E depois tem uns detalhes aqui na manga a castanho. Tanto aqui na parte do fecho, como nas mangas e aqui por baixo. Tem tipo uma napa, imitação de pele, aqui à volta. Que eu acho que dá logo um efeito muito giro ao casaco. E ele veste também super bem. Também é muito quentinho. É um vestido. Ele agora está desabtuado. Mas basicamente é um daqueles vestidos que tem este... Dá para vocês apertarem aqui. Ele é neste tombejo. Tem estes botões aqui em toda a frente. Parece quase como se fosse um género de um camiseiro. Eu levei-o até para Barcelona para vestir. Só que depois o tempo do nada ficou tipo só chuva e frio e tal. Então eu não tive coragem de andar de vestidinho. Quando andava de moto e de chuva. Portanto, abortei-me só nesse sentido. Mas cá em Lisboa espero utilizar. Porque com os colans e assim eu acho que vai resultar bastante bem. E pronto, malta. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver as compras que eu fiz. É um bocadinho em louca. Confesso. Comprei muita coisa que se calhar não era preciso. Mas a verdade é que as lojas estão com coisas giríssimas. Mas principalmente agora com esta onda do Animal Print. Eu confesso que estou a deixar de me levar um bocadinho. Mais uma vez, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem-me aqui abaixo nos comentários. Qual é que foi a vossa peça favorita? Se vocês têm alguma. Se estão a namorar alguma peça destas que eu vos mostrei. E é isto. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixarem um gosto. E vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.